Itabira e região podem se orgulhar por contar com uma clínica de referência e excelência em ortodontia. Na OrtoCenter, a clínica mais completa e moderna da região, você abrirá o seu mais belo sorriso. Faça uma avaliação conosco e comprove nossa qualidade e atendimento. A OrtoCenter Clínica está instalada na cobertura do edifício Monte Carlo, em confortáveis e amplas instalações. OrtoCenter, excelência em ortodontia.